Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva que é a luz pulsada SQ alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam Agora se seu problema é gordura localizada celulite ou flacidez tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo é, associa aí laser, radiofrequência e vácuo maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo porque tá dando resultado Hoje o TPM está trazendo pra vocês a maior novidade da fisioforma é o bronzeamento que não é nem a câmara de luz e muito menos a jato Fique ligada Música 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 Olá meninas, olá meninos Hoje no programa TPM nós trouxemos uma novidade pra vocês É um bronzeamento pra que você fique com a cor do pecado e o principal, não arriscar a sua saúde É isso mesmo, né Christian? Exatamente, trouxemos aqui pra fisioforma o que há de mais moderno no mundo em um novo conceito de bronzeamento que são apenas 30 segundos e você vai ter aquele lindo dourado digno de uma viagem de Saint-Tropez Pois é, Zezé Você que gosta de viajar É verdade E gosta de Saint-Tropez que eu sei Amo, de paixão Vou ficar com bronze, ó Mas antes de nós continuarmos o nosso bate-papo eu quero saber das pessoas lá nas ruas Ô gente, vocês gostam e já fizeram algum tipo de bronzeamento artificial? Annali, você conhece alguém que já fez bronzeamento artificial? Conheço Ela gostou do resultado? Gostou Adorou Você faria? Faria Nunca fiz, mas conheço quem já fez Sim, minha irmã fez É uma verdade, né Luciana? Todo mundo quer ter a cor do pecado mas foi tão debatido que é um problema de saúde essa coisa toda eu quero que você me explique qual é essa novidade que você trouxe pra fisioforma em relação ao bronzeamento o Magic Tan Então vamos lá Magic Tan é esse conceito diferente o que a gente tem qual o nosso grande diferencial porque esse sucesso no mundo inteiro nós temos em apenas 30 segundos aplicação de um autobronzeante no corpo inteiro de forma uniforme Então o que a gente tinha até então de bronzeamentos no mercado? Existia a cama de luz ultravioleta que recentemente foi proibido Por quê? Porque hoje cada vez mais a medicina evoluindo e tudo mais descobriu-se que assim um dos fatores de maior causador de envelhecimento da pele são os raios ultravioleta Sim Basta ver que a gente hoje cada vez com a camada de ozônio mais exposta quer dizer, a nossa pele a gente tem que usar protetor praticamente o dia inteiro como é que a gente vai se bronzear? Né? Quer dizer Verdade Então as camas de luz que até então seria uma alternativa quer dizer causam o mesmo problema quer dizer acabam danificando quer dizer o colágeno da pele quer dizer que é a estrutura que acaba envelhecendo a pele Exatamente E por exemplo eu fiquei sabendo que a novidade é tamanha gente é tão maravilhosa que além de você ficar com a cor do pecado você rejuvenesce olha que coisa boa gente eu tenho que ficar lá eu não brinco não amiga uma hora me conta isso como que é o procedimento Então nós não temos nada de radiação somos livres de raio ultravioleta 100% aprovados pela Anvisa FDA americano Então nós somos nada mais que um alto bronzeante que foi eleito o melhor alto bronzeante do mercado mundial e nós temos um sistema de aplicação que em 30 segundos aplica de forma uniforme no corpo inteiro esse alto bronzeante então só que ele não tem tinta não tem nenhuma composição de pigmentos nada disso não vai mexer com a pigmentação da pele não vai mexer com a melanina ou qualquer doença relacionada quem tem vitiligo fica bronzeado quem tem doença relacionada a melanina pode fazer então não tem nenhuma restrição 100% aprovado por todos os dermatologistas e médicos então voltando o que ele faz esse produto é aplicado na pele e ocorre uma reação nos aminoácidos proteínas das células onde a gente essa reação a sua pele muda de cor e é uma base transparente que faz isso cada pele vai pro seu lado natural de bronzeado então cada pessoa fica diferente a mesma quantidade de produto depende da melanina do corpo de cada um no caso na realidade assim depende mais da genética de cada pessoa como a gente acaba não mexendo com a melanina então é assim a reação que vai ocorrer vai pro lado natural de bronzeado de cada pessoa com aquele toque dourado lindo que todo mundo sempre não é alaranjado aquela coisa horrorosa que antigamente você saia alaranjado amarelo alaranjado saia tudo na roupa agora não é que o amarelado e alaranjado vinham de bronzeamentos com misturas de tintas quer dizer de rena iodo urucum por isso ficava aquela tonalidade já a nossa fórmula não como eu falei é transparente então é realmente uma reação que vai pro lado natural de bronzeado de cada pessoa maravilha é muito interessante porque ao contrário gente pra esclarecer pra vocês ao contrário do passado que como ele disse o Christian disse explicou antes passava uma cor então tinha uma tinta realmente você ia pra pintura né fazer funilaria e pintura e aí ficava com aquele pigmento com esse método novo não é isso que acontece é um produto transparente mas ele vai vai ocorrer uma reação química com a proteína e o aminoácido da pele que fica na primeira camada e isso vai fazer o bronzeado bonito de Saint-Tropez tanto que existem artistas que executam você tá pensando que a Paris Hilton tem aquele bronzeado do nada não é verdade tá usando o Magic Tank que nós temos agora né Luciana exatamente vários artistas utilizam desse método não só ela como assim a Charlize Theron Mandy Moore Sandra Bullock centenas de milhares é realmente o que há de melhor hoje no mercado né quer dizer então assim pelo resultado pela justamente não ter uma aparência artificial uma aparência 100% natural até mais bonito muitas vezes que o natural por exemplo se eu vou pro sol eu fico vermelho não consigo ficar bronzeado já no Magic Tank eu consigo ficar em 30 segundos numa aplicação apenas super bronzeado legal agora você falou aqui no existem ateliais nem contra indicação que as pessoas com vitíligo com qualquer coisa dá pra fazer quero te perguntar o seguinte se eu estiver aqui agora e resolver fazer eu não tenho que ter algum pré-cuidado ou alguma ação pra melhorar a pele pra entrar como que é isso? tem exatamente o que a gente pede pra você a gente pede que você faça uma leve esfoliação na pele pra remover a camada de células mortas isso pra aumentar a duração porque aí a nossa reação vai ter nas células novas aí a gente vai ter uma duração prevista de 7 a 10 dias a gente pede também só que você esteja sem nenhum creme sem nenhum produto que possa tampar os poros e prejudicar a absorção da pele então com isso a gente vai ter assim a absorção completa do autobronzeante e a reação esperada aproveitando tudo e tendo um resultado final maravilhoso exatamente bom gente é tudo isso que a gente quer mesmo né mas olha aí a nossa fisioporma novamente com mais novidades o que mais combina com o verão fisioporma é claro na fisioporma você faz tratamentos personalizados pra acabar com a gordura localizada com a celulite ainda pode fazer depilação progressiva definitiva e ficar livre dos pelos de vez as profissionais são altamente capacitadas e os aparelhos da mais alta tecnologia agora tem novidade também na clínica de Ribeirão Preto você pode fazer o seu bronzeamento um sistema exclusivo da fisioporma que vale a pena você conferir não é aquela câmara de raios UV também não é aquele bronze a jato é uma novidade aprovada pela Anvisa que você pode fazer com total segurança pra ficar com uma cor linda, linda, linda bom, já sabe né pra ficar linda nesse verão e em todas as estações do ano faça o seu tratamento na fisioporma é muito bom o tratamento aqui da fisioporma as profissionais são muito simpáticas eu adorei adoro o Niki todas me tratam muito bem sempre sorrindo muito legal você viu só basta dar uma ligadinha agendar uma consulta que você vai exufruir disso tudo basta você querer nosso comercial e voltamos já já chegou na fisioporma uma novidade pra depilação progressiva definitiva que é a luz pulsada SQ alta tecnologia pra você ficar livre dos pelos que tanto incomodam agora se seu problema é gordura localizada celulite ou flacidez tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo é, associa aí laser radiofrequência e vácuo maravilhoso não é mesmo? não, maravilhoso mesmo são os resultados eu tô amando vou continuar mantendo por um bom tempo porque tá dando resultado E aí